E aí Bora né pai E aí rapaziada, belezinha Ué, cara maluco Localizando Granada Vazando daqui Último jogador vivo Perdemo, perdemo Caralho, tô lagado Fazer um eco zero, não tem escolha Hummm Desbloque aí Aqui ó, pra gente passar ou só Pior que foi Uh O Está rediando Na nada Último jogador vivo Magistrado Tô vazando Vou te pegar Tô vazando Tô vazando Inimigo Inimigo no ar Carregando Tô sem arma hein, quem tem arma aí defesa sua espada Inespecta pra mim, inespecta pra mim Gastar um inimigo Carregando Pega uma arma do chão Doxina Doxina Fica vivo, fica vivo, fica vivo, fica vivo Fica vivo, fica vivo Baixando doxina Vai, vai, vai Pode ir, pode de novo Alguém que essa vandalzinha não Vai, vai, vai Vai, vai Nossa função tá na renda Caralho, lembrei eu até agora irmão Não vai dar bom Se quiser me dar explicado, viu Não, não tem complicado Inimigo ar Fizeram a parede aí Tem costa aqui, eu acho Não ouvi nada Acho que tem um comigo aqui Tem uma Viper aqui no B Tem uma Viper no B ainda Alguém ar Granada Celerar, irmão Menos 100 do... Descartes Boa tentativa Tá aí mesmo, tá aí mesmo Inimigo no B Gastar um inimigo Três pra mim Base, pra base Base B, base B Só planta aí aberto pra mim aqui ó Pra mim Ali Base plantada Liguei onde ele lutava Boa Atahuaua Cadê mano? A gente tem skins aí de fanta Caralho Vazando da X A gente tem skins aí de fanta Valeu Tô vazando Essa são a spikes e a... Vem gajar Vem gajar Dardo de choque Meu que ficar foi dando costas Vem lindos Tomaia Vai, vai, vai Hummm Ela vai para a parede Vai ter dan... Na nada Tem costas, tem costas Para de dano Vem gajar Vem gajar Viscar e morre Correndo nas costas, fala Tinha morrendo na meio, viu? Mas... Vem gajar Vem gajar Voltou, voltou Levantem a parede Pera aí É o que pé É o que pé Tem que ter que ter que ter Certo é um inimigo Boa Galerão Oxe, não vou dar... Vou estourar quem quiser Obrigado Não vou dar pra trás Podem me enroscar Não vou dar pra trás Agora vai se ver Vai, vai Baixa, baixa Ah, vai apertar mais Bora Uh Ah, respecta Obrigado, tem uma... Tem uma gesta com o bichinho Dois meios, viu? Calma, calma, calma Calma, calma, cara Meio, tava meio Tá meio Tá meio Granada Morri Alguém pega meu Operator, por favor Nada, rapaz Viu gentileza Morriu Ela vai pegar OP e vai guardar, hein? Aí pegou o Operator Pegou não Pô, pega meu pé, por favor Não resta ninguém Tá onde? Aí, ó, aí, ó, aí, ó Aí, ó, aí, ó Cara, eu não fiz isso não, né? Não entendi Ok, dá pra pegar Quando tá ali Ó, 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 ó Só caiu, só caiu, só caiu, ó Apelitin 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 Mas eu sabia que ela tava lá, mas se eu trocasse tiro eu ia... Calma aí, ela tá dando a cara aí, vê se vai dar cara Tem dois, meio Cai, meio Vai, pronto Esse pack Peguei aí Vão comigo aqui, Dumbledore Ai, tem dois Dumbledore, menos 110, 10 cai Granada Cai fora Localiza Recarregando Estão aqui Gastão um inimigo Basando daqui Tava meio, tava meio, tava meio Tava meio, tava meio Deu Mato Gostou do que inimigo Que talou, cachorro Vamos ficar sério aqui Vamos ficar gravando Tô cheio de grana Esse cara não morreu roubando na brangueria? Esse dia Quem? Tô vazando Cê, não Ele morreu? Acho que não era ele Depois teve um vídeo dele nadando, nadando no ar, tudo drogadão Locão numa delegacia Hum, ele morreu Roubou 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 de faca Então ele morreu Não é nada Não é que roubou de pistola, não sei o que Mas esse morreu não Assim, nada contra roubo Mas esse cara é um boi 2 no boi 9 milímetros Tem costa, tá Spike no chão Meio 6 milímetros Coxa, não Só base mesmo Menos 100 da Sky 2 milímetros Tô na sua cola No meu spin No meu spin Lá vai cá Lá vai cá Lá vai cá Último jogador vivo Lá vai cá Lá vai cá Lá vai lá 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 Ele vai lá E nem como Vai 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 que... Ele é só Cédex Coloca com fio nas costas ou sai? Coloca com fio nas costas Põe, põe, põe Põe Quase levar O último jogador vivo Lá vai cá Restam 10 segundos GRANADA Aqui eu falo, os cara é muito ruim, tá? Por que você fala isso? Aqui? Nosso time é ruim? No time adversário Não é questão de ser ruim, acho que os cara estão com medo de eu pegar Spike, tá ligado? Eu acho que a cabecinha, eu acho que a cabecinha dele só atirou príncipe Vamos caçar Cara, eu não sei de tacar tudo, vai pegando de volta os cara vai Cai, sky, céu, sky, céu Deixa eu colocar fricota, colocar fricota, se não vai morrer Ai 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 Esse é o meu nome Quebra a parede Recarregando Não quebra, não seja vândalo Deus Recarregando Estamos disparatando aqui, então sai, vamos passar Por aqui, vazando daqui Ativando o drone Inimigo sinalizado Ele é melada Você não matará meus aliados Spike lá, vai Último jogador vivo Nossa Tem que ter medo Tão 30 segundos Ai menos Eu não, eu falei em algum momento foi que os caras dão que tiveram Não, não foi isso não Foi em algum momento foi que por alguma Você vai colocar palavras na minha boca Você vai colocar palavras na minha boca Não, cara A única coisa que você vai colocar na minha boca A única coisa que você vai colocar na minha boca é isso aqui debaixo Vai ele, sai fora Alguém consegue me dropar uma foto Bora meus cria do mato Me dropa, me dropa, falta 2 segundos Vou ficar sem arma aí, isso não bora Que foda vocês também viu Meu Deus não é verdade Peguei Tem um pé Parei de acabando, parei de acabo Não dói de plantar não Tua coisa vira Viela ali Pai de missão A Boca do fio que adapta Restam 30 segundos Faca Última rodada antes da torreiro nenhum Tá de sacanagem? Tô juntando dinheiro desde o passado com o pressor P Ai linda Aí, eu quero que dropa Entra pra ser pesinha aí O gostoso Dropa no pé do pai, gostosinho Dropa Inimigo bem Eu não Caçador Granada Colado defensor Nossa, a granada foi meio bosta né Da Da Lá Atrás Ali A última tá pronta Com o vinho da pouso Menos um Último jogador de luz Restam 30 segundos Já o lativado A rei está virando também Ela vai botar Estou sem carro Restam 10 Eu vi um gatinho Tá de OP Tá de OP Tá de OP Não da cara não vou ler Nossa irmão, o que é isso? Limpa aí tua bunda Essa briga ainda não acabou Isso aí foi cagada O cara não parou pra atirar O cara parou É o 3 tiro Pode não parou Não é fio do mundo Ai meu bumbumzinho Dois a um meio Dois a um meio Dois beira não Quer dizer nada não é meu bumbumzinho Também lá de bosta Que viu Vai 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 Olha no meio Pula camerazinha Plantando já Plantando já Plantando Spike plantado Bum Grandalla Subter Meno reconcil Do lado Do lado Do lado Do lado Desem metade Não Do lado Do lado Do lado De parede E agora? O que você vai fazer do salto? Agora não tem nada pra fazer daí, meu parceiro. Vai ver, eles são pacifistas. Entrando lá. Granada! Batei dois. Granada! Passou um da Bandor. Passou um da Bandor, passou um da Bandor. Não, tão plantando. Pai, eu vou dizer que passou um da Bandor nesse cara. Tá bom, acho que é só mesmo. Tomei 18. Tomei 17. Só desarmou. Ah, mano. Teve um bobo que morreu, hein? Eu, eu sem arma, matei todos. Obrigado. Sem arma não. A sabedoria é a maior arma que temos. Esse cara é fora. Geralmente eles... Passando daqui! Tá, vou lançar a praba aqui, né? Pronto. Ai, preto. O que quiser, cara. B tá sozinha aqui na arma. Eu vou virando B. Entraram B. Spock no chão. B. Tem janelão também. Tem B. Também tá plantando. Granada! Oh, vagabundo! Agora como que eu vou vir aqui? Spike no chão. Ué, 2,5 não pegaram na câmera graça. Tem aqui no jogadorzinho. O lado da parede. Cê sabe qual parede? Cê sabe qual parede? Cê sabe qual parede? Cê sabe qual parede? Mano bom. A planta. Spike plantada. Quando tem 2 situações, não. Eles falam. Top 1 pvp. Tá bom? Comensite bomb. Esse youtuber é morto. O último, pronto. Oh, death 1. Death 1? 1x1. 1x1, 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 1x1. Tem cá. 1x1, 1x1, 1x1. 1x1. Nice! Vai defuso lá. O importante é o P, né mano? É lógico. Joga na água aí. Vou com a Neon na B, que ela tá só. Se a Neon estivesse comigo na B, eu vou na B, vai lá na A pra ajudar o parceiro. Vou entrar na B, vou entrar na B. Lá ganhou meio, lá ganhou meio. Morri. Já o Letivote. Spike plantada. Eu tentei sentir isso aí, 40 de... Tô, tô, bola. Quarto de choque. Último jogador vivo. Nada pessoal. Olha, eu tirei... Eu tirei dois... Um headshot na caixinha. Dois de vida. Dois de vida. Dois de vida. Dois de vida. Vai, vai, vai. Tô vazando. É, pra mim a bola tinha que varar 32km de concreto, viu? Tô especializando aqui. É louca. É morteiro. Não fale de defunto. Rapaz do céu, eu não gosto. Tem cá. Pico P. Já peguei o P. Pico P. 85 vai... Vai, vai ter aí. Calma que eu moro até aí. Calma. Protei. Spike no chão. B. Último jogo. Onde é? Dois de fome. Na hora que eu ia mirar ali certinho. Esperem até que apareça. Vamos ver, mano. Vamos ver, mano. Vamos ver, mano. Vamos ver, mano. Vamos ver. pra meio dele eu tô entrando já um ele tá comigo não espera eles da cara só segura dois ali tem dois ali tem dois ali tem dois ali menos quarenta os caras estão trinta segundos o último jogador vivo um no bomb e dois fundos Spike plantado é que eu vou lá ainda tem defusão ela me fuziu eu mato ele simples agora vou embora vocês acham que deveria ficar um a o meio e 3b acho que vai para lá eu vou me eu vou me eu votaria no Flamengo Levanta ainda não que eu tô bizonhando aqui calma o granada tem meio tem dois meses aqui eu formei foi no meio eu tô no meio é a tá galera nada bem vai voltar para voltar para voltar para voltar olhando aqui qualquer coisa é a mano precisa olhar não tem defunto tem defunto perto para vai 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 deixando perto não deixou perto não o outro pronto pode crer eu achei que eu tava aberto eu tava morrendo mas não vou morrer cara cara ela é o você quer esse três foi para minha cama eu comprei eu comprar eu comprar o senhor pena próximo foda complicado sabia e tá bom bom e lá vai tá o último jogador menos oitenta da vai para dois bebês Spike plantar lembrando que você tá me ouvindo aqui e apareceu ai eu quero deixar oi eu��os eu sou eu já oi a do desí a segunda falar da água não tenho não te gravar ninguém não tem nada ela quebra ela quebra os Tô na sua cola Calma Calma o que, velho? Menos 149 da... Entrou, entrou 3 Spike plantar Ó, 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 ó Eu vou salvar Último jogador vivo De novo eu Tinta vez que eu vejo, sei lá, no CT guardando lá o pé Próximo, lá vai cá Pegue o pombo, pegue o pombo Só ele vai guardar Ih, morreu Hoje é sua mira Ó, eu vou tentar ir B aqui com o pessoal Mas aí, eles estão enviando B, pô Tinha que vincar mais um B, um A, um meio e três B Pô, o que a gente tá faltando? Putz, agora eu não vi nada Nesse eu tenho um suda passou aqui Vem aqui, ó, comigo Vai ser A, tá? Pode enviar, pode enviar Vai, 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 vai Spike plantado Já o latifado, revelando a área Encontro Esse meu passou um bagulho Um 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 Ai, no amiguinho não, no amiguinho não, no amiguinho machuca, é não. Você vai doente. Vai, vai, vai! Você não matará os meus aliados. Localizando. Vazando daqui! Tem dois, tem dois na garagem. Último jogador vivo. Vitória dos atacantes. Falece, amor.